Você sentiu quando jurava para minha fidelidade Foi apenas um escravo da maldade Você quis, você jurou e conseguiu Você feriu os sentimentos que acham nele quei Quantas vezes o seu pranto enfiguei Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam em corações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem ser de nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Segura meu violino, doutor William Essa é a hora, gente É o fim do amor É o fim do amor